O primeiro dia das candidatas a namorada dos agricultores a si continuam nas respectivas quintas, ao lado das companheiras de aventura e a darem tudo para contestarem os concorrentes. Esta quarta-feira, todas elas cumprirão com as tarefas que lhes foram pedidas e, mesmo que momentaneamente, a azáfama inicial deu lugar a um período de diversão e de paz. Foi em Eldas, na herdade de João Neves, que se viveu o momento mais emocionante. A culpada chama-se Chica e é uma das vacas do agricultor. A Chica é a favorita da herdade. É a minha grande paixão. Foi criada por minha de Brom. Quando nasceu, a mamã dela não tinha leite suficiente e eu tive de ajudar. É uma querida. Para mim, é a mais valiosa de todas, diz o agricultor, apresentando o animal a Ana Paula, a Anjela Isabel. O carinho que João Neves traduz-se nas lágrimas que não consegue esconder ou recordar os bons e maus momentos que passaram sozinhos no campo. Passá-nos assim muitos dias, não é? Já passamos os dois bons e maus momentos sozinhos no campo. Tu entendes-me tanta vez, não é? Obrigado, amiga. Estás sempre ao meu lado? Confessa. De joelhos. Te emociono mesmo porque é forte. É um animal, é uma vaca, mas dá tanto carinho, acaba por assumir para as câmaras. Candidatas entendem segunda paixão a Ana Paula, Anjela e Isabel compreendem o amor que o agricultor sente por Chica. Ele está emocionado ao falar de Chica e com Chica, porque ele fala muito com os animais, e aí demonstra que é uma pessoa muito sensível, a Sumangel. Parecia mais um amor, ou uma segunda paixão da vida dele, porque ele tem muito amor por aquela vaca, acrescenta a Ana Paula. No final, é Isabel quem resume o que Chica representa na vida de João, é a mulher da vida dele.